Concurso Caixa Edital 2024, saem locais de prova. Rodrigo Massalo por aqui, aprovado em mais de 10 concursos públicos, servidor público, área de TI, chega mais. Pessoal, você tem que acessar o site da Banca Cisgrã Rio, lá na página destinada a Concurso Caixa, para você baixar o seu cartão com local de prova. É importante você saber onde você vai fazer a sua prova, para você se organizar. Eu estava verificando que o site da Banca Cisgrã Rio está com lentidão. Por quê, pessoal? Poxa, o país inteiro vai fazer vários acessos simultâneos, não há servidor que aguente. Estava com muita lerdeza. Bom, você tem que mandar o e-mail para lá, se você não está conseguindo fazer a sua impressão do cartão. Mas, antes de tudo, tem... Ah, esqueci minha senha. Tenta fazer a recuperação da senha. Dá para fazer isso, pessoal. Até nessa parte está com lentidão. Mas tem que fazer a recuperação da sua senha. Essa recuperação, você vai ter lá a opção para colocar seu CPF, sua data de nascimento. Aí vai ter umas perguntas. Vai vir seu e-mail completo, o nome da sua mãe. Aí você tem que marcar lá as opções que forem impressas ali no computador ou do celular. É melhor fazer até no celular. E você tem que baixar esse cartão, porque esse cartão, você vai ter o acesso privado. Não está acesso público. A Cisgrino Rio não colocou lá uma listagem com todos os candidatos inscritos e com os locais de prova. A Cisgrino Rio não fez isso, tá bom? A Cisgrino Rio não fez isso. O que a Cisgrino Rio fez foi colocar na área privativa do candidato. Bom, eu acredito que você deve estar fazendo muitas questões, estudando. É o certo se fazer, é o melhor se fazer nesse momento. Porque não pode parar, né, gente? É um concurso que vai mudar a vida de muita gente. Se você quer, tem que continuar estudando na pegada. Bom, eu recomendo agora você fazer pesquisas, assim, em mapas mentais. Dar uma olhada, passar o olho no seu material. Seu resumo, exercícios. Ter um estudo mais tranquilo agora nessa reta final. Muita gente gosta de intensificar. Se você também quiser intensificar os estudos, cai dentro. Pensa muito, não. E, pessoal, ficar de olho em outros concursos também que estão para sair. E que já saíram. É fazer, não desista. É bola para frente. Ah, desistindo eu vou fazer o concurso caixa. Bom, você não vai fazer isso. É um belo de um favor que você está fazendo para a concorrência. É um belo de um favor. Porque muita gente, muita gente, pessoal, quer passar nesse concurso. Muita gente está se dedicando, dando ao máximo. E, assim, menos um no caminho. É um belo de um favor que você está fazendo. Não recomendo. Eu recomendo você tentar, fazer a prova. Vai lá, Deus é o melhor. São experiências, pessoal. Que você vai acumulando. Isso faz parte, pessoal, da sua trajetória nos concursos. Eu venho aqui e falo que passei mais dias em concursos públicos. E muitos deles também. Eu fui chamado, eu fui convocado. Teve outros que eu passei e também não fui. Gente, isso aí foram concursos que fui fazendo. Fui participando nas provas. Fui dando o meu melhor. Estudando sempre ali de olho nos materiais e caindo dentro. E deu muito certo essa estratégia. Bom, é isso aí que eu tenho para falar. Bons estudos. A gente vai se falando. Desse like nos comentários. Ative as notificações. Compartilhe esse vídeo com geral. Eu fico por aqui. Eu fui. Tchau.